Música Um estudo realizado em 2006 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que em vários países o número de idosos cresce em ritmo maior que o número de pessoas que nascem. E para tanto eles merecem respeito. O Estatuto do Idoso destaca em suas linhas o direito a essas pessoas de viver em sociedade. Em 1º de outubro de 2003 foi instituído o Estatuto do Idoso, que define medidas de proteção às pessoas de idade ou superior a 60 anos. O Estatuto determina como o papel da família, da comunidade, sociedade e poder público assegurar em total prioridade o idoso ao direito à vida, alimentação, bem-estar, qualidade de vida, cultura, lazer e convivência familiar. Música Aqui em Maracanau existe o Centro Integrado de Esporte e Lazer de Gerações, a Gacilca Moça. Da idade que tem esse projeto, da idade que eu trabalho com ele aqui. E ele cada vez mais traz melhoria para nós. Aqui no Bem-Estar, desde o dia que eu comecei a fazer meus exercícios, que eu melhorei muito, né, vivi doente, sem ter amigos. E aqui depois que eu comecei a fazer, né, eu arrumei os meus amigos, aqui tem amigos, os professores, tudo são as pessoas boas. Maravilhoso aqui, né, é a minha segunda casa, né. Música A gente viveu todo encostado, né, se acabando, né. Aí depois que surgiu esse projeto, aí então pronto, as coisas melhoraram, porque nós estamos, né, numa boa, na pista, né. O espaço é mantido com a ajuda do governo municipal, do vereador Capitão Martins, que foi o idealizador do projeto, de alguns parceiros e das pessoas assistidas pela instituição. Eu talvez seja, até certo ponto, a pessoa mais feliz do mundo em participar desse projeto. Música Hoje é um projeto municipal, mas ele teve início há 16 anos, quando nós tivemos a ideia de construir aqui em Maracanãú, em parceria com o governo federal e governo municipal, o Centro Integrado de Esporte e Lazer, H.C. Camusse. Esse projeto de Bem com a Vida, na verdade, ele é remanescente do projeto do corpo de bombeiros chamado Bombeiro Saúde Sociedade. É um projeto de extrema importância para os idosos, porque modificam a vida delas. Primeiro, porque tiram elas da ociosidade e aqui dentro do nosso projeto elas encontram um seio familiar. Música Nós vamos um parceiro, nós temos marcha, nós temos um bocado de coisa aí através deles, aqui. Para que melhor, né? Nós só temos que agradecer a Deus e a ele, né? Claro, e eu me sinto muito bem nesse lugar. Elas mesmas organizam o bazar de roupas e calçados e com a venda ajudam nas despesas do dia a dia. O nosso objetivo é fazer com que esse trabalho que é desenvolvido aqui em Maracanau, que ele seja estendido para outros municípios do nosso estado. O Centro Integrado trabalha diariamente com o objetivo de melhorar a qualidade de vida através de atividades físicas e lazer. Homens e mulheres praticam a hidroginástica e o que vemos é bastante disposição. Música Música